Oi, guerreiros! Guerreiros e guerreiras do meu canal! Como vocês estão? Ai, ai, gente, eu não aguento mais. Juro, eu não aguento mais. Vocês aguentam mais futebol? Agora eu tô super ansiosa pra assistir Flamengo e Grêmio porque é gostoso o futebol, né? Assistir assim, sem ter pressão. Eu acho que o Santos, os últimos jogos do Santos, o último, sei lá, ano do Santos, sei lá, quinhata. Cara, eu perdi, tipo, sabe o prazer de assistir a um jogo de futebol? De minimamente torcer, de ver competitividade, de ver um time organizado, um time agressivo, um time bom, ver futebol. Eu tô muito cansada do Santos. Eu acho que o Santos, ele tá... Nossa, ele tá desgastando a gente de uma maneira irritante, sabe? Eu já falei aqui, podem pegar os meus vídeos. Não fui a pessoa mais a favor da chegada do Diniz. Não gosto desse jeito que ele se estressa na beira de campo. Independente de ideias, eu acho que ele tem boas ideias, sim. Discordo 100% dele trazer inúmeros reforços pra jogar do jeito que ele acredita que tem que ser o jogo do Santos. Eu acho que, assim, se você tem uma ideia que ela não se encaixa de jeito nenhum com essa equipe, você muda a sua ideia, você não muda a equipe. Então, traz cada vez mais e mais e mais reforços. Só que ninguém nunca pode jogar, ninguém nunca tá à disposição. A Batistão tem um negócio da China, o outro chega machucado, o outro... Sabe assim, aí tem um monte de jogador que não pode jogar a Copa do Brasil, mas um monte de jogador lesionado. Hoje o Luiz Felipe lesiona de novo. Cara, eu tô cansada, sabe? É muito exaustivo ver esse Santos de Fernando Diniz. E o Diniz, ele não passa uma sensação de que ele tá brigando com o time, brigando pelo time. Parece essa sensação que ele tá sempre brigando com o time, que ele está contra o time. Eu não gosto desse jeito de humilhação, desse jeito nervoso, desse jeito explosivo. É claro que o Santos passa por alguns momentos que você também... Se você estivesse lá, você ia dar um puxão de orelha no jogador e ia falar Meu, o que você tá fazendo? Mas, ao mesmo tempo, é muito pedido dele, sabe? Assim, o Giamotta hoje, no primeiro tempo, cara, foi um dos melhores jogadores de ataque. As únicas peças decentes que estavam atacando, chutando, tentando. Aí você fala, puta, Isabel, você tá louca. Ele errou. Na saída de bola, mais de uma vez, errou. Mas isso faz parte do futebol e do que o Diniz pede pra ele fazer. Cara, o Giamotta nunca foi primeiro volante. Ele tá se entendendo melhor de segundo volante. A gente tá vendo bons jogos dele. Inicialmente, até quando ele foi o artilheiro do Paulista, ele era meia. O Giamotta nunca jogou de primeiro volante. Eu sinto falta do Alisson. Você sente falta do Alisson. Todo mundo sente falta do Alisson. Ainda mais a pessoa que falou que não sente falta do Alisson. Sente falta do Alisson. Porque o Santos não tem essa peça nessa função. Qual a explicação de não jogar com o balieiro? Qual a explicação de você mudar a sua formação pra você conseguir jogar com esse Giamotta, pra você jogar com o Sanches? Nossa, caiu um negócio aqui em mim. Tomara, não sei se dê pra ver no vídeo. Mas bom, você jogar com o Giamotta, você joga com o Sanches, você joga com o Pirani, você joga com esse meio campo totalmente aberto, que ninguém marca, que ninguém realmente tem uma efetividade de... Até que na criação, você pode contar mais com o Sanches. Só que hoje o Sanches estava cansado. Mas sabe por que ele tá cansado? Por que não é pra gente contar tanto com um jogador de 36 anos que ficou oito meses fora? É insano, insano você pensar a quantidade de jogos que a gente tem fiando o Sanches. Cara, não era pra ele estar jogando tanto assim. Só que o Santos tem uma necessidade absurda. Aí do outro lado você tem o Marinho que não volta nunca que faz uma puta diferença. Se tivesse com o Marinho, seria outro time. Cara, joga mais vezes com o Ângelo. Eu prefiro inúmeras vezes o Ângelo do que você errar o lado de Marcos Guilherme. É Lucas Braga ou Marcos Guilherme? E o Marcos Guilherme tá virando a teimosia do Diniz. Tá virando. Ok, ele vai bem, ele corre, ele se esforça, mas ele não é tão habilidoso. A gente sabe disso. O Santos é um time que, assim, parece que a bola queima no pé dos jogadores. Pra cruzar, pra cruzar, todo mundo cruza. Eu cruzo, tu cruzas, todo mundo pega a bola de onde for, joga na área, joga na área, joga na área. É incrível. Nenhum time cruza tantas bolas como o Santos Futebol Clube. Agora pede pra finalizar. Uma bolinha. Na hora de finalizar, parece que todo mundo vira pituca. Todo mundo, ninguém quer chutar. Ninguém quer chutar, passar pra lá, passar pra cá. Quando vê outro time pegou a bola. É irritante ver o time do Santos. Eu acho que, assim, existem alguns pontos de melhora, não é tudo de porcaria. Porque existiu o negócio do pênalti, sim. Foi aqui a bola. Contra o Santos, a gente sabe que a gente já viu esse pênalti sendo marcado. Ainda mais se fosse no Alisson, teria sido marcado. Ainda mais se é contra o Palmeiras, é marcado inúmeras vezes esse tipo de pênalti. Só que eu acho que o Santos, ele é... As preocupações que eu tenho hoje com o Santos, elas são muito maiores do que esse pênalti. A gente tem, por exemplo, uma evolução do Marcos Leonardo, se posicionando um pouco melhor, jogando um pouco melhor. A gente também tem uma evolução, por exemplo, do Mattson. Cada vez ele se firma mais na sua lateral. O Felipe Jonathan ainda é um cara que falha muito, cria muitos espaços. Mas a gente quer ver mais o Moraes. Mas ao mesmo tempo, tem receio de ficar trocando seis por meia dúzia toda hora. E aí, você olha para o Mazaga, também tem coisas interessantes. É claro que o Wagner ainda erra muito. E eu não estou aqui para avaliar a Robson Reis, né? O cara de 21 anos entra do nada nesse time. Vai falhar, vai ter pontos de melhorias, é claro. Mas é um jogador que entrou para fazer o simples. E fez o simples, né? O Wagner Leonardo, cara, eu gosto muito dele. Eu gosto da postura dele. Eu quero muito ver Wagner Leonardo com o Danilo Bosa, Wagner Leonardo com o Kaique. Kaique faz falta sim. E, cara, o Luiz Felipe, ele é devagar. Ele sentiu, ele demorou para sentir, né? O torcedor sabe que às vezes o Luiz sentia muito. O Luiz Felipe, ele é lento. Ele é muito, muito, muito lento na recomposição. E esse time do Diniz não tem espaço para você ser lento. Porque você não tem um volante para dar cobertura para essa zaga. Porque você só tem os zagueiros e o João Paulo. Cara, primeiro tempo o João Paulo fez 53 defesas. Não dá. Não dá para ser assim. É um time, realmente, é um time hoje muito desorganizado. Dá medo, sim, de pegar o Flamengo. Quem vai falar que não está com medo está mentindo. Porque dá medo. Porque o Flamengo é um time mil vezes melhor que o Santos hoje. É. Ai, pode acontecer. O Inter meteu 4. Meteu, mas 4, 5, sei lá. Mas isso é muito diferente. Estou aqui para comparar. Infraestrutura, dinheiro, não estou falando nada disso. Estou falando que hoje o Santista é um torcedor que entra em qualquer jogo com medo. E com nenhum tipo de prazer para assistir o jogo do Santos. Eu quero ver esses reforços. Não sei se daqui a duas semanas a gente vai ter, por exemplo, o Kaique, se vai ter o Marinho, se vai ter o Tardelli já podendo jogar. Porque não adianta você trazer o cara e, uuuh, traz o Tardelli. Se o cara falar, uuuh, eu estou com uma lesão, eu preciso de seis meses para ganhar condicionamento. Aí, muito obrigada, né? Valeu. O DM do Santos já está lotado. Você está indo para fazer resenha, fazer pelo Watts. Então, assim, espero ver esse time jogando mais completo daqui a duas semanas. É só dia 14 de setembro a volta. Tem jogos super importantes como o Flamengo no final de semana. Espero muito mais esses times do Santos. Muito mais. Muito mais mesmo. Porque, assim, a gente joga contra times que não... Por exemplo, o Atlético perdeu do Corinthians. E a gente conseguiu não jogar bem. O Corinthians, quando a gente tinha acabado de pegar o Corinthians, ele tinha acabado de tomar um sacode do Flamengo. Então, assim, é um Santos que consegue estar abaixo de quase todos os adversários. Não lembro a última vitória. Não sei se a última vitória do Santos foi o 2x1 contra o Libertá, talvez. E a última no Brasileiro, agora eu estou pensando e nem lembro quando foi. É um Santos preocupante. É um Santos realmente preocupante. Mas vejo vocês aí nos próximos vídeos, nos próximos dias. Vou gravar mais aí sobre também os reforços. Porque é tanta gente que chega. Às vezes, eu estou tão cansada. Só quero ver esse povo logo no campo fazendo a diferença, metendo gol. E um Santos realmente mostrando para que veio para esse campeonato. Já perdeu a sua única chance de título desse ano. E agora é levantar a cabeça. O Eda está fazendo um bom trabalho. Mas a gente sabe que qualquer bom trabalho administrativo é totalmente jogado no lixo. Se acontecer alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Falei, hein? Ah, estou estressada, gente. Estou estressada. Sabe, assim, aquela vontade de sentar e ver um jogo? Sabe, assim? Não tem. Você já sabe que você vai se estressar. E você já se estressa com a escalação. Você já se estressa com o improviso. E o técnico não para de gritar. Não para de gritar. Não para de gritar. Toda hora está vermelho. Toda hora está puto. Toda hora está xingando. Ai. Isso me irrita. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.